Mais um casal famoso terminando o seu relacionamento E por mais curioso que pareça na vida desses casais Basta parecer um bebê para alguma coisa acontecer Na maioria das vezes ou é uma traição ou a mulher pega o menino e some Dessa vez quem terminou a relação foi a influenciadora Carolina Lima Que falou na página do dia que o romance dela tinha chegado ao final Carolina tinha um relacionamento com o jogador do Real Madrid, o zagueiro Éder Militão E sobre ele, sobre o assunto, ela disse Está tudo bem, sou forte pra caramba Cecília, que é a filha do casal, é mais forte ainda Depois que ele voltou de viagem, eu procurei ele Tentei acertar as coisas, tentei continuar Mas chegou no ponto que eu vi que não vai rolar Como um relacionamento amoroso E decidi terminar O relacionamento deles começou a ficar uma M Quando o jogador começou a ser acusado de aparecer com outras mulheres Safado Alguns dias atrás o jogador estava no Brasil Curtindo uma festa de São João da família Já a Caroline ficou na Espanha cuidando da sua bebezinha O casal estão esperando uma filha que se chamará Cecília E sobre a sua filha, a influencer falou que mesmo separando dele do jogador Sempre vai manter o contato com o pai Sempre vamos ter um elo que vai ser a Cecília Ela sempre vai ser prioridade na nossa vida E a gente precisa estar bem por ela Estou bem, vou estar cada vez melhor Eu sou forte A Cecília é mais forte ainda Em algumas publicações nas redes sociais Caroline já tinha dito que a união não estava indo muito bem Recentemente ela revelou que estava sozinha na Espanha E chegou a dizer que Éden Militão Se encontrava nas melhores baladas de Miami A declaração da influenciadora gerou uma enorme repercussão nas redes sociais Se uma pessoa quer viver uma vida de solteiro Que não planeje colocar um filho no mundo Filhos são coisas sérias E não é legal ver a criança vivendo em uma relação com os pais separados, brigados, discutindo Ou traindo Bom, pelo menos a criança vai ter uma boa pensão, né? Pra poder viver Infelizmente tem casos que a pessoa trai ou abandona ou separa E a família não tem estrutura Aí é bem pior, né? E você, o que acha disso tudo? Deixa aí os seus comentários Valeu E até a próxima Fui!